Vamos agora mostrar que os clássicos também fazem curva bem, ou não. Corrida em sand shorts com bastante curva, recomendo três voltas e o turismo. Eu escolho. Não, tu escolheu. A gente já foi com o turismo. Foi o Colano que escolheu. Não, mas... Você que escolhe, você que sabe. Mas ele falou... Porque a gente já foi com o turismo, né? Ok, moleque. Ai, meu Deus. Vamos de... Você só botou um live. Vamos, de quê? É... Coquete clássico. Já que é pra ser clássico, vamos ser clássico de vez. Ainda mais clássico. É bom, é um dos melhores clássicos esse aí. Aposta aí, quem for homem aí. Aposta aí, pode apostar. Eu não sou homem, nunca fui. Eu já apostei, cara. Ah, cara, quem não aposta, cara, na moralzinha, não perde dinheiro nenhum. Não enroça. Você aposta mil, aí ganha mil e pouco na corrida. Pronto, ganhou pouco. Mas ganhou. Tem que lembrar que a gente ganha dinheiro somente por correr. Mesmo que a gente perca a aposta, a gente ganhou dinheiro. Sete. É verdade. Você sabe fazer coquete? Ai, meu Deus. Nunca fiz, Colono. Mas... É assim... Que isso? Meu Deus! Ai, meu Deus! Que susto! Colono, você caiu em cima de mim. Desculpa. Beleza. O Cadoran chegou rasgando. Não, não, não. Eu cheguei na moral e o Colono bateu em mim, aí eu empurrei vocês. Eu não bati, eu voei, gente. O Colono tava fudindo lá do outro lado, Cadoran. Eu tenho minha meta aqui. Cara, por um momento eu ia desci ser você que tava atrás de mim ali, acho, na moral. Entendi. E eu ainda errei o Drift. Olha esse mundo que eu ia me desci... Olha esse mundo que eu ia me desci... Olha esse mundo que eu ia me desci... Quase que ele fez, ele quase que quis isso. Eu acho que ele quis de uma paz. Cuidado que tem uma rampa escondida ali, gente. Ele quase caiu em cima do Van Depp. Foi isso. Será que tem mais rampa escondida, Jeff? Não em curva, né? Nossa senhora. Beleza, eu acho. Esse cara é muito bom, Coso. Ah, esse mapa é o mapa dos Cotoquinhos do Solset. É, os mapas dos Cotoco e dos matos que tiram a bundinha. Esse mapa é foda, né? Vários do mapa, na verdade. Tem mapa? Esse mapa, tipo. Tem mapa aqui. Queria dizer que aqui é um circuito bem mais rural do que um... Olha que lindo, a gente vê. Esse é rural, esse é rural. Né? Não tem nem demarcação. Caralho, você gosta de ser chato, né, Jeff? Você pede pra ser chato. Eu acho bem mais rural do que um... Cara, eu tô trazendo conhecimento e uma discussão valiosa pros seuscritos que vão procurar sobre esse assunto. Muito valioso, muito valioso. Conhecimento, não. Conhecimento eu não tô trazendo, mas eu tô trazendo... Ah, esqueci da rampa! Pela discussão desse assunto, olha o sucesso que a gente desconhece. Que sucesso, rapaz? Eu vi o seu voto ainda. Caralho, Jeffers! Opa! Pelo visto, não deu merda só comigo aí, né? Meu Deus do céu, cara! Mas não foi por querer, Rafa. É, fica aí falando de rural e não houve a rampa. Não houve a rampa? Não houve, não. Não houve, porque o Zé estava falando dela. Não dá pra ver a rampa, gente. A rampa é que nem o... Não, a gente tá isolado no mundo, hein? Eu sei, eu não vou cagar com você, relaxa. Eu não vou cagar com você. Porra! Algo me diz que você tá fazendo algo contrário do que você falou. Eu não cagar com você, eu não cagar com você, eu cagar com você, eu cagar sozinho. Diva, pode colar o depth feio. Você gostou? Ó, o Jeff, 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 Jeff. Não, não, não. Boa. Drift. Ah, é muito boa essa pista, cuzão. Boa pista. E o carro muito bom também, fiquei feliz com a Lilo. Esse é um dos melhores clássicos. Ele drifa muito. Ele drifa bem, mas tem que acertar a primeira freada pra tipo... Esse barulho do vácuo não parece uma panela de pressão? Parece. Onde é que tu me levou, Ré? Acho que eu tenho o vácuo. Parece. Essa é uma discussão interessante. Muito interessante. Vácuo não tem barulho, pelo menos. Faz três voltas, que merda, velho. Vácuo não tem barulho do vácuo, velho. Eu entendi, né? Vocês morreram. Entendi, cara. Preda. Preda. É, acha. Meu Deus. Ah, não. Eu decidi de novo, vou ouvir. Ai, droga. Que merda você três voltas, viu? Vou perder a corrida, que vacilo. Vai sim. Tá bem na frente. Eu tô fazendo merda essa corrida. Também, fiz menos. Mas se for um idiota, você vai perder essa corrida. Mas eu sou, né? Daqui a pouco ele bate no cotoquinho. Mas tá quatro segundos, mano. Quatro segundos é pouco, velho. Sete, esse carro aqui é muito delicadinho, velho. Não dá pra passar, não. Delicadinho? Corrida de mão. Melhor que de visão. Delicadinho. Na mão na manha. Quatro segundos é uma eternidade. Olha os motoqueiros querendo me fuder, ó. Eric Manha só faz corrida de mão na manha, né, cara? Tem que ter a mão na manha. Tem que ter a mão na manha. Caralho, japonês. Cuidado aí com essa pilotagem agressiva. Isso vai acabar te prejudicando, viu? Ai, Kombosa. Acho que a Kombosa me fudeu. Fode eles, Kombosa. Caralho. Caralho, digo eu. Fode eles, Kombosa. Olha essa Kombi aqui. Fode ele, Kombosa. É um animalza, porra. Caralho, tem duas Kombi, mano. Ah, as Kombi, eu sou sete. Vamos, pega esse vácuo. Ah, não peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Caralho, liderei a pista inteira. Tá no meio dele, gente. Faz o que você vai fazer de melhor. Pedi o colão, né, gente? É uma puta. Vai, se fode, otário. Toma, mas... Toma, moleque. Perdi o lugar por causa disso, mas... Gostei. A Ash saiu do caminho dele, entregou pra esse lugar pra dar mais uma no Jeff. Eu gostei muito, gente. Eu sou um animal, eu bati na pedra, daí levantei voo e fica de casa, macho. Tá aí o Hayat, como é que tu levou? O Hayat? Não, o Hayat eu peguei na curva. Eu girei ele na curva. Entendi. Eu peguei o bato dele, chegou lá na curva. Aí, se fodeu por causa disso e eu fui e acabei com ele depois. Vou acabar com ele. Não, não, não. Eu não me fendi porque eu te girei. Eu te girei e daí eu fui por fora da pista. Exato, porque você já virou. Mas eu tava em alta velocidade. Só que eu não vi a pedra, daí eu levantei voo e caí de caixão abaixo. Fodeu. Fodeu. E eu fiquei feliz. Gente, mas a vida é feita de escolhas, de decisões, minha gente. Relaxa. Acontece. Ai, Jeff, tu tá no meu coraçãozinho de novo. De novo, né? É o VanDepp, é o VanDepp, é o VanDepp. É muito cuzão, não aposta mais não. Não aposta. Não apostei mesmo. Eu ia falar de ser pão duro ainda. É, é, é. Não é por causa de pão duro. Olha essa pontuação dos três primeiros. Olha a pontuação de todo mundo, menos o Kanoque. Coitado, gente. É que tá bem próximo, cara. O quinto pro primeiro tá cinco pontos. Vamos testá-los também na Terra. Sorry, Batera. A Batera é uma estrela, gente. Não tá presente com a gente hoje. Basicamente, uma volta ao redor do Mar Álamo com alguns pontos de asfalto. Recomendo duas voltas e Turismo Classic. Mas de novo, mãe, a Eric que mandou. Eu acho que essa é a playlist. É o próximo mais velho, o VanDepp. O que vocês acham? É o próximo velho ou o VanDepp aqui. Tá, então eu escolho. O que que tem? Só tem o Turismo Classic. Só tem o Esportivo Classic. Tá bom, mano. Vamos com o Infernus Classic. Tá tudo bugado ou é a impressão minha? Tá. Bugado. Infernus Classic. Esse tá bugado pra esquerda, hein, gente. Lembre disso, hein. Milão, hein. Lembre disso também. Eu apostei. Esse carro foi consertado já. Informação quentíssima. Foi o que você é dado? Quem deu essa informação? Ué, minha life. Eu confio mais neles do que em você. Exato. De qualquer forma, tem que virar pra esquerda. Entendi. Entendi essa buzina aí, pô. O carro que você tá, menos o VanDepp. O VanDepp já rodou lá. O VanDepp continua indo pra direita. Ele continua indo pra direita. É, exatamente. É rampa invisível, aquilo ali? Não, é visível. Gente, cuidado pra não se totosar. Você sabe, vai dar aqui pra não discutir no clássico. Ah, vai dar merda, pô. Já, já. Ó, o VanDepp vem com ele. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Ó, de lado, VanDepp. Nossa, vai ter muito bem. Foi direto, hein. Porque eu rio, Chico. Foi direto nele. Foi direto nele. Foi direto. Foi pra direita, foi pra direita. Foi muito pra direita. Entendi, VanDepp. Nossa, caramba. Ih, não, não esperava. Ah, alguém vai gritar. Não, é porque eu tava de boa, né. Eu tava brincando com meus amigos aqui. Não, não é só... Ah, eu também tava brincando. Nossa, ainda bem que eu recebi o gol, Jack. Pois é. Eu não te toquei, eu não fiz tu rodar. Tu rodou porque tu é ruim. Eu ri. Eu ri porque eu tenho direito. Você faz merda aqui. Eu tenho direito. Eu também ri. Eu também ri. Eu também ri. E é só pra te saber. Ih, tá puto. Tá puto agora? Você que tá grimpando aí, não sou eu. Eu tô gritando. Eu grito porque eu... 1 a 0, 1 a 10. A 4ª Guerra Mundial foi startada, meu querido. 4ª? O que aconteceu acontecendo? Ah, caralho. Você que arrolou várias vezes. A pedra é duríssima, gente. Hein? Que que é isso, cara? Ele foi frio pra visitar no passado. Cara, olha. Você foi eu na minha frente, velho. Foi eu que te rodei, não, né? Não. Não. Só foi o... Só ajudei. Eu freiei pra deixar o... Vou passar pra andar no meio deles. O que que você fez? Mas você freou na minha frente, né, cara? Aí não dava. Eu tava em primeiro. Abri mão da porra da minha liderança. Você não tava em primeiro. Você não tava em primeiro. Eu falei em primeiro. Eu tava em primeiro, eu triunfo pelo top. Ele freou muito. Tá logo atrás dele. Ai, é disparadíssimo. Ô, droga. Eu tô querendo trocar. Eu tô querendo trocar. Ai. Ui. Droga. Ai. Ui. Droga. Entendi. Olha a réplica. Cuidado. Eu tava querendo ver quantos checkpoints faltam que eu tô trocando a rádio. Super, ptadio. Olha, dois caminhos bem sinalizados. Hum. Tinha dois ali atrás também. Eu que sou. Eu vi sim. Eu só comentei na hora. Daí foi feio comentar depois. É, eu devia ter pego da direita agora. Brother, eu tô muito lagado. Não tá dando aqui pra mim não. Essa é a culpa da ideia. Nossa, a rádio disparou muito, rádio. Eu acho que eu não vou completar a playlist, cara. O pior é que eu girei. Caralho, caiu o lag. Fino, fino. Vira carro. Caralho, não viro pra direita essa porra. O legal é que ele cobriu bem, né? Toda vez tem uma divisão de caminho. Não vem aqui não, velho. Vai, 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 vai. Nossa, eles são muito ruins. Deu muita merda e ninguém chegou. Só vai, filha da puta. Vem cá aí. Só vai, filha. Até nove, hein? Tô de boa, filha. Só vai, só vai. Não, não foi só vai, foi só vai. Podia ser igual no Uno, né? Vai, 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 vai. É. Verde o checkpoint. Ai, asfalto. Realmente. São voltas isso aqui? Ai, são duas voltas. É muito longas. Eu já tava desacreditado. Eu tô gostando, eu gosto de longas. Tudo que for longo, eu gosto. Entendi. Vamos buscar o japonês, o C7? Eu tô tentando, mas ele tá muito longe. Tá, a gente vai trocar e buscar. Relaxa, eu já enrolai o problema lá atrás. Uhum. Resolvimos, sabe por quê? É, porque tu vai dar nos NPCs porque tu é muito ruim, Van Derp. Eu vou dar, vou dar. Então tu vai dar nos NPCs e tu vai gritar pra mim. Então também. Uhum. Será que isso vai acontecer? Ah, eu tava de boa, rapaz. Tem retrovisor aí? Eu tava de boa no começo. Eu não tô de boa. Tô puto com o Jeff e tu faz parte dos consultores. Ah, uau. Então você tá dizendo que eu devo me juntar a Colô no game? Não deve se juntar não, porque depois eu fiz muita merda. Eu fiz muita merda, muito merda. Eu não quis dizer de consultor, então a gente é consultor. É, você disse que você tá puto comigo. Foi ele que construiu, foi ele que construiu. É, você que construiu. Então merda mesmo, você que tá fazendo bosta mesmo. Você que construiu. É, mas até aí se você se juntar ao Jeff e Colônia, então eu tô de mal com você também. É, porque eu tô caçando o Jeff também. Ah, tá? Tá, mas eu tenho que me juntar a você, mas você não vai fazer nada por mim. Então você tá dizendo que você tá no time do Van Depp, é isso? É, eu acho que você tá no time do Van Depp, é isso? O que eu tô entendendo é você assumir que o time do Van Depp. Eu tô falando diretamente, não. Eu tô falando diretamente aqui, ó, pro Colônia. Se ele se aliar ao Jeff, ele declara guerra para mim. Tu tá defendendo o Van Depp. Eu tô defendendo nada, velho. Onde o Van Depp entra na minha história? Lugar nenhum. É, porque você tá pegando partido, velho. Entendi. É a Quarta Guerra do Mundial. A questão foi que eu só comentei qual em seguida dele. Agora, ele não entra na minha história em momento algum. Se ele bater em vocês ou não bater, não tem nada a ver com isso. Olha só, tava rolando uma discussão de guerra aqui. Aí você se mete na conversa pra tomar partido contra um da guerra. Sabe o que aconteceu? Você entrou na guerra. Você fez mesmo. Não, eu tenho guerra contra a KCLA você. Esse é o KCLA. Não tem nada a ver com o Van Depp. Mas você pode ter algo contra, mas não entrar na guerra. Daí o último momento que você se manifestou, você tá daqui a entrar na guerra. Minha guerra não tem guerra, não. Minha guerra não tem guerra. A minha guerra é pacífica. Porque olha só, não é o Colono e eu. A gente não tá se aliando. Tá bom, velho. Deve que aliou a gente. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Tempo que nos juntou. É. Não tem não. Você só fala muito as vezes. As vezes não sempre, né? As vezes? É, porque a gente tá sempre gravando vídeo, né Colono. A gente não fica mudo pra tentar ganhar, né Colono. Imagina. A gente, eu ganho por palavra, por isso que eu falo. Ganho por palavra. Eu ganho e você tava atrás de mim e rodou. Não rodei, eu pulei. É diferente, tá? Não pulou. Eu ganhei uma por piada, velho. Por isso que eu morro de fora. Caralho, então tu tá ganhando mal pra caralho, velho. Tô esporrizado ainda menos. Ah, eu fiz merdiii. Toma a buzina aí, babaca. Buzinei pro VanApp, hein. Nossa, eu ainda sinto inseguro, cara. Eles são muito ruim, cara. Eles são muito ruim. Buzinei, mano. Buzinei pra ti. Ai, acha do céu. Eu nunca vou te pegar com as merda que eu faço. Passa a buzinando a Stone. Acabei de fazer merda também. Acabei de perder o segundo lugar ainda. Tô certo, você tá aí ainda. Eu batei no VanApp aqui me incomodando. Você aí ainda. Eu tô fazendo merda atrás de mim. Você não tá ligado, Colono. Assim, tu não me ajuda a te ajudar, né, mano. Não te ajuda não, maluco. Você vira com o VanApp aí, ó. Vem botar em time de ninguém não, não. Não, não quero me meter na guerra. Ih, o motoqueiro pôr em cima de mim. Não quero me meter nessa guerra aí, Colono. Como assim você não vai tomar partido nessa set? Vai tomar partido mesmo? Nessa guerra aqui o VanApp é o Trump, cara. Ele fala pra caralho e a gente só ri, ó. Tá lá em quinto lá, ó. Ah, ele tá foda pra gente, hein, Colono. Ele te matou um ser humano. Pai de família. Vambora, time. É nosso time que tá aqui uns três, ó. Ó, já me botou no time. Pai das relações aí, hein. Eu vou dar, cara. Tá com essas coisas, né, amor? Tá o VanApp me rodando do nada aí, ó. Por favor, por favor. Ah, eles são uma coisa, né? Eles só querem romperem a vida de todos os todos. Pô, mas agora eu tô correndo bem mais rápido, velho. Tá bem que vocês chegaram aqui. Tá bem que vocês chegaram aqui. Estamos no urbano? Meu Deus do céu, alado. Colono estartou a merda, né? Colono estartou ali a cadeia de eventos. Cara, eu vou chegar em quinto. Caralho, eu vou chegar em quinto. Roda ele, roda ele, Vantep. Por que você não rodou ele? Tô tentando, porra. Tô tentando. Eu não estou aqui, não conseguiu. Ah, picaio, eu fiquei em quinto. Ué, calma aí. Ô, Sossete, você tá falando com o Vantep pra me rodar? Ué, Colono. Claro. Acho que temos um novo inmate, então... Vocês estão te fizendo a merda que me deixaram em quinto. Então eu também, Sossete tá no time do Vantep. Pode me chamar de Trump, pelo que me lembra, ele que ganhou a eleição. Com menos votos. Ganhou a eleição. Ele tem, olha que bonitinho, todo mundo apostando. Cadê o Kadok, gente? Já vazou. Já vazou. Não, eu tô aqui, tô aqui. Mas vai na playlist. Abandonou o barco com seis. Não quis, se começou a falar em guerra, ele quitou, vagabundo. É, o cara não quis tomar uma partida. Ele não quis tomar uma partida, é verdade.